E aí 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 Onde está Saindo aqui por trás Pelo pistola Não Não Cadê? Olha lá O que é? Abre Tem um lá embaixo Vai dar uma Aqui E aí Olha lá o carinha Achei Vem aqui DJ Besides Puxa E aí 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 O que morreu de câmera? O que morreu de câmera? Tô Olha o tanto do cara lá Um, dois, três, quatro Aê Mas tão vindo mais a sua vez, desse lado Ai, ela tá com a transmissão Nossa senhora Aê, Cleber, tá com a transmissão Pela aqui dentro, pô, DJ, tá vindo? Não Eu tô fazendo, Cleber, eu tô fazendo Eu tô fazendo Oh, guys, oh, guys, oh Eu não tenho a máscara Vambora O Cleber subiu porque tá de máscara, DJ Eu pego, eu e Ah, pra uma, não acredito Olha o tanto de carinho que tá vindo atrás, gente Tô lá, cuda aí, cuda aí Tá subindo o prédio Cadê? Não é dúvida Onde que é ir matando todo mundo, fia? Ah, da hora Olha em cima do prédio Espera aí, esse dia vai morrer Oh, guys, oh, guys Bora, 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 bora Vai, vai, vai É uma porra Oh, na nossa direita aqui, trocação de tiro, DJ Com o cara ali no meio, ah, oh, cego, oh, cegueta, oh, cegueta, vergonha, cegueta de mim Atrás, atrás, DJ Ai, droga Ai, droga, droga Ai, não vou acertar Se ele não acertar, nunca me tira E o cara da longa Tá maluco? Ai, droga Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos, vamos, vamos. Vem para cá para o nosso lado que você tem um caminho. Olha o outro, morreu? A gente queria comprar ele. Nossa, morreu. Obrigado. Eu vou me salvar. Obrigado. Ah, só que eu falo depois que eu sei lá. É, ele tem ninguém ali. Não sei. Corre e você resolve. Não. Aê, DJ. Aê, DJ. Aê, DJ. Aê, DJ. Aê, DJ. Aê, DJ. Não deu. Ai, DJ, eu perdi. Eu caí. Ah, não deu. Caramba, mano. Que da hora. E aí